E assim estamos continuando com a noite de hambúrguer Agora vai o momento da verdade A catadora de chocolate oficial da casa Feliz Ano Novo! Oi gente, tudo bem? Que onda, como estão? Mais um dia de vídeo O ano está acabando e como todos os anos Tradicionalmente, acabamos na natureza Hoje é dia de lago E a gente vai mostrar um pouquinho do nosso dia para vocês Se você gostou desse vídeo, não esqueça de Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Seja muito bem-vindo por aqui Vambora! Vamos! Está gostando, princesa? Como chama esse lugar que a gente está? Lago Ah, lago! Muito bem! E a gente veio aqui para fazer um piquenique Todas as coisas estão lá, preparadas, prontas A gente fez lanche Fez salada fria, de macarrão Trouxe suquinho para as crianças Fruta E a gente vai curtir aqui no lago E depois vai fazer o piquenique Tanto faz a ordem O interessante é a gente curtir, a gente se divertir E a gente passar juntos em família e com amigos No Réveillon aqui fazemos uma coisa muito bacana Todo mundo vem aqui e passa a virada do ano Então é realmente muito bacana É um lugar muito sossegado, muito tranquilo Gostoso pra caramba! E assim estamos continuando com a noite de hambúrguer Na verdade estamos continuando com o passeio que a gente fez de manhã Que a gente foi lá na Demetria, no lago Que foi muito bacana E agora a gente está fazendo uma noite de hambúrguer Olha aí, tem aqui os queijos Queijo prato, queijo cheddar Bacon, pão de hambúrguer E aqui é uma maravilha Todo mundo vai perguntar Mas e a Ariane vai comer o que? Eva, tem hambúrguer de carne E tem hambúrguer vegetariano Recheado com o que a Ariane? Antoriane vai dizer que é com carmesão Como sempre o chugasqueiro oficial O Wallace Quem quiser fazer chugasque em casa Só marcar o número dele É o 994 Ele é bom pra caramba Além de saber de carne Porque ele trabalha num frigorífico Ele sabe de tudo que você quiser de carne Ele faz bem na carne E olha, eu fiquei sabendo agora que vamos fazer cebola caramelizada Esta é cebola roxa com caramelo E aqui, lógico Uma coisa tradicional em casa Farofa de soja E temos aqui chimeche para acompanhar o hambúrguer vegetariano Olha aqui o chimeche para acompanhar o hambúrguer vegetariano Olha esse hambúrguer Brasil Temos muito queijo Temos duplo hambúrguer de grão de bico recheado de parmesão Rúcula Maionese de manjericão Com um toque de gengibre O meu é isso sem o pão Ela é desconstruída É no prato E o meu tem chimézio também É noite no prato Essa é a amiga low carb da gente Hoje não foi muito As pessoas no meu vídeo sabem que eu não sou low carb e hoje não Fala com a gente não tem que continuar Mas ela quer manter a classe O que é que tem aí, Lili? Nossa, bacon Hambúrguer Queijo Cheddar Cebola No shoyu Shimeche Nossa Maiorese verde Nossa Quanto que eu tenho direito? E no seu Henrique, você quer falar o que tem no seu? Queijo, carne, queijo e pão Uau Antônia, fala como você chama isso Antônia, como chama esse? Manzana E como chama isso? E como chama isso? O que é isso? Hambúrguer 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 A gente tá tentando fazer uma loucura Que eu acho que vai dar certo Se der certo eu tenho os créditos A gente colocou aqui o pão de hambúrguer e chocolate E a gente vai tentar fazer um hambúrguer de chocolate Eu acho que vai dar certo, vamos ver E se der errado os créditos é de quem? É dele também Não, a gente edita e não coloquei isso no vídeo se der errado E olha aí como ficou o hambúrguer de chocolate Ficou bom? Mamãe Ficou gostoso mesmo? Ficou bom Agora vai o momento da verdade A catadora de chocolate oficial da casa Eu sou crítica, hein? Deu bom? Ficou bom E olha aí a janta que vai ter de ano novo Lentilha Farofa de cebola Farofa de soja Arroz Fico com doce Arroz integral Grão de bico Com Bacalhau Cuscus marroquinos Esta é carne Local Arroz branco Carne Este é um enrolado de lentilha E aqui tem mais carne vermelha Olha a quantidade de comida que tem aqui Dá para comer hoje, amanhã, depois da manhã e mais uma semana Agora vamos comemorar o ano novo Ainda estão faltando dois minutos para a virada do ano E a gente está aqui esperando Aqui fora porque faz um calor lascado E tem todos os vizinhos também que estão lá embaixo esperando Os vizinhos da frente e nós Porque além de tudo também tem fogos de artifício Que teoricamente já está proibidos Mas estão aí e as crianças gostam de ver eles Olha lá Olha a filha Olha o Manu A ver Um Dud Um minuto 1M 2 1 1 2 2 1 2 1 Sartre E olha aí o jeito de começar 2020. Oi. Oi. Olha que legal como eles estão curtindo aí a piscina inflável, que de fato é a piscina onde a Antonella nasceu. Então tem história essa piscina. Isso é muito louco. Ver ela brincando onde ela nasceu. É muito louco. Alguém vai falar Feliz Ano Novo pra todo mundo? Feliz Ano Novo pra todo mundo! Ontem a gente ficou meio longe das câmeras porque a gente aproveitou demais, 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 demais e queríamos começar o ano vivendo mais do que mostrando desculpem os incômodos, mas já estamos de volta. Estamos tristes depois de ter comido. Você que não entendeu a piada do lado daí, sabe o que aconteceu? Ele falou eu vou gravar vocês e depois vocês... Vocês tristes e aí ele vai explicar o que vocês estão com isso. É, aí eu só repeti o que ele falou, entendeu? O ano começou com dor de cabeça, mas eu tenho fé que é só um pequeno momento da vida que vai ser lindo, vai ser bom, porque... Good vibrations, entendeu? Vibração boa. Vamos que vamos! Vem em mim 2020. Maravilhoso. Mais um ano com os amigos, é tradição, a gente passar o evento juntos. Não sei há quantos anos, né? Muitos anos. Já não tinha o Manu, o Henrique e o Henrique, a gente fazia de balada mesmo, vai trazer... É, a gente de fato estava falando ontem, era uma e meia da manhã, todo mundo foi dormir e eu falei, nossa, se fossem outras épocas... Agora estaremos começando. Mas foi muito bom, foi em casa, primeira vez, foi a primeira vez do Natal, em casa também da Antonella, todos os amigos curtiram pra caramba, a gente curtiu ter eles aqui, então foi muito bacana. E se você gostou desse vídeo, nós fiz isso, então, se você quiser ver o canal, será muito bom, por inscrito, seja muito bem-vindo pra ti. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Oi, gente, tudo bem. Que onda. Tchau. Estou gravando vocês todos tristes depois de ter comido e você fala alguma coisa sobre isso. O Wallace está dormindo porque é preguiçoso, é o único cara. Não, não estava falando pra você, era pra mim. Estava dando broma pro filho dela, acabou de dormir e a mãe, toda a mãe, eu acho que... Em 2020, o que eu desejo é que toda mãe sente cinco minutos. Eu desejo isso pra você aí do outro lado, minha amiga mãe. Senta cinco minutos, mas se a outra criança acordar seu filho, pega ela e joga na preguiça. Joga na parede. Joga.